Fala pessoal aqui Aqui quem tá falando é o Dark Game Eu tô aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje pessoal eu tô com o segundo episódio de Skylander Vocês deixaram Vocês deixaram o like no último vídeo Então eu trouxe mais um episódio de Skylander aqui para o canal E que você não é inscrito Se inscreva e deixe seu like Se você gosta da série de Skylander Deixa já um joinha E do lado do botãozinho Tem um sininho Se você apertar esse sininho Você não perde nenhum vídeo aqui no canal Então bora Então bora começar esse jogo de Skylander Pessoal Eu vou dar um corte aqui logo no começo Porque vai demorar muito Pra esse Pra começar aqui Então eu já volto Pessoal eu voltei Já vai começar o jogo Então eu já vou colocar aqui OK Já tá carregando Tá carregando tudo Já tá carregando Todo o jogo aqui E aí já viu essa parte no No primeiro episódio No primeiro episódio Eu sei no presente Então só esperar carregar aqui Pessoal eu vou dar Vou dar mais um corte aqui Quando chegar aí 50% ali Vou dar um corte pra Porque vai demorar muito Vai ter que carregar até 174 Tá indo rápido Mas vai demorar Vou dar um corte aqui Vou dar um corte aqui rápido E tchau Já eu volto Já eu volto Já carregando Muito Pra carregar E o negócio ali Mas Pelo menos a gente conseguiu Vamos começar aqui Esperando Bora ir pra nossa Ilha A gente já enfrentou Algumas pessoas Muitas pessoas Vamos lá. Começamos aqui, entrar aqui, Stale Elf, boa, a gente conseguiu Stale Elf. Boa, Kali está falando. Boa, pessoal, a gente conseguiu Stale Elf. A gente já conseguiu Stale Elf. Pessoal, eu vou ver aqui que eu consigo colocar em português o jogo. Deixa eu ver aqui que dá pra colocar em português o jogo. E aqui... Aqui, linguagem. Aqui, português. A gente já colocou em português aqui o jogo. Agora a gente volta arregando aqui. E hoje, pessoal, a gente vai batalhar contra os vilões. Pra gente conseguir voar os Skylanders. Vai, carrega aí. 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 Agora é só esperar aqui. Já foi. Trapaganda. 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 Vamos descargar os ataques, aqui, 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 boa, agora só mais um ataque, só mais um ataque, use a habilidade, boa, conseguimos, round 2, bora, usa esse ataque, usa esse, usa esse, boa, desmaiamos um, ai, toma, toma, e toma, boa, você concluiu parte 1, boa, a pessoa agir, concluiu a parte 1, agora, este é o Elf está level 2, e os outros estão level 4 ainda, criamos várias coisas, derrotando esse vilão, Coletar a recompensa, ok, e para outra missão, bora entrar para essa missão aqui, derrote o snorcaute, Bora ir para essa missão, vai, carrega, e aqui, deu super efetivo, ai, Boa, segundo round, Bora, boa, a gente conseguiu, você concluiu a parte 1, 3 estrelas, os outros estão level 5, e a Estrel Elf está level 3, Bora ver a nossa recompensa, Hugo, você está aprendendo rápido, por isso, vai ganhar um presentinho, Toque no botão cidadão, Termine as missões de áreas e ganhe recompensas, a dica, O poço dos desejos já está pronto, tente colocar diferentes tipos de estruturas mais tarde, Você quer saber que tipo de funções as estruturas possuem? A boa pergunta, cada estrutura tem funções únicas, Desculpa, descubra quais são, Tocando em cada uma delas, Está curioso, Para experimentar, Vamos enforcar, Vamos enforcar, Escalander, No poço dos desejos, Toque na estrutura, Entrar, Para entrar aqui, Uou, Que massa, Para apertar, Apertando esse daqui também, Mano, essa escalander aqui é muito boa, No filme, Opa, No mari, Spyro não, Esse daqui também é bom, Esse daí de fogo, Eita, Essa de tar também é boa, Velho, Esse daí de fogo também é bom, Ele é muito bom, Ele possui uma arma, Muito forte, Esse daí, Não é tão bom assim não, Agora, Você já tem, Pedras de Alma, O suficiente, Vamos, Testar, Enfocar, Mega, Lembre-se, Deve, Verificar as, Microídas, Antes de ir, Ok, Treinamento, Aí para o treinamento, Pessoal, Eu vou encerrando o vídeo por aqui, Que vocês tiverem gostado desse episódio de Skylander, Já deixa o seu like aí embaixo e se inscreva aqui no canal, E que você não é inscrito, Se inscreva, E compartilhe esse vídeo com seus amigos, E tchau!